O colo de pegar a luz da... Quer odie اعوذ بالله من الشيطان الوزيق... بسم الله الرحمن الرحيم E o que você disse sobre o seu coração? O que você disse que ele era um dos seus filhos e um dos milhão? Ele diz que ele disse que ele era em casa e que ele disse que ele era um dos milhão. Amém. 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 Amém.